Eu sou Wilson José Rosa, engenheiro agrônomo, extensionista aposentado da Ematera MG, onde trabalhei durante 40 anos e me aposentei em 2016. Hoje faço parte da comissão do QER da FAENG. No ano de 1996, eu fui transferido para o escritório local da Ematera de Salitre. Já em 1997, iniciamos um trabalho na comunidade de Catoleste, criamos uma associação comunitária e na fase de planejamento e diagnóstico, o QER surgiu como sendo a principal atividade econômica da maioria das famílias. Dessa forma, iniciamos um programa de qualidade de queijo. Só que o queijo já tinha uma qualidade muito grande. O pessoal tinha uma tradição muito antiga em fazer queijos. Assim, nós começamos a incorporar novos conceitos de qualidade, como sanidade, alimentação do rebanho, boas práticas e outros. Hoje estou aqui na Fazenda do Pavão, que participou desde o início desse trabalho. No final de 2001, fomos convocados para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Deslocamos um ônibus com mais de 40 pessoas para a capital mineira. Eu fui um dos defensores desse produto tão importante para a economia, a cultura e a gastronomia desse Estado. Esse dia foi protocolado o Projeto de Lei, que foi aprovado e sancionado no início de 2002, que é a Lei 14.185. Daí para frente, foi trabalhar para a adequação das propriedades e em 2003 fizemos o primeiro registro, que foi do Vanderlino, em seguida João de Mello, Moisés e outros. Hoje, vendo a dimensão que o Queijo Minas Artesanal alcançou, eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa história. Todo esse trabalho para mim foi uma realização profissional. Mas ao receber o prêmio Eduardo Friero, vejo como reconhecimento de tudo que foi feito e não dou conta de expressar toda a minha alegria. Só posso dizer muito obrigado.